E aí, galerinha? Eu sou a Amy, está começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente. E hoje, finalmente, eu juntei uma graninha aí, vou comprar o meu bunker no jogo, isso mesmo, galerinha. Como vocês sabem, né, sou inestante aqui no GTA V Online. Eu fiz várias missões, né, alguns serviços também, fui juntando aos poucos aí uma graninha. E vou aproveitar, né, que essa semana está com duplo RP e duplo dinheiro, então eu acho que vou estar saindo aqui na vantagem, né, comprando esse bunker. E eu quero que vocês venham junto comigo, beleza? Então bora lá. Bom, vamos entrar então aqui na Amazing Banking, escolher aqui o bunker. Na verdade, meio que eu já tenho escolhido, né, eu pesquisei bastante aí qual que é mais vantajoso comprar, né. E eu vi alguns youtubers dizendo que não compensava comprar um bunker, né, muito longe, tipo lá em Paleto Rei. Porque ia dar um pouco ruim aí nas missões, principalmente quando você estivesse na sessão pública, né. Muitos jogadores iam vir, acabavam atrapalhando. E aí a dificuldade, a lonjura. Bom, é isso aí, vamos ver aqui o estilo de bunker. Temos essas três opções, né, estilo 1, estilo 2, 3. É, gente, como eu não tenho tanto assim, acho que vou pegar esse primeiro aqui, viu. Bom, acho que eu vou deixar o estilo 1 mesmo, né, o primeiro. Vou deixar isso daqui, o cinza, né, coisa mais básica. E aí mais pra frente, né, se eu for ganhando mais dinheiro aí, vou aperfeiçoando. Vamos na parte de dormitórios aqui. É, acho que eu vou ter que colocar um, né, porque se eu for amanhecer aqui, então fica mais fácil, né. Ter um dormitório até pra, né, honrar bem, coitado. Vai dormir hoje também, né. Nossa, 132 mil, meu Deus. Ah, cada coisa que você vai colocando, vai adicionando, né. Esse estande de tiro. Não, acho que não sei. Não sei, acho que eu não vou colocar por enquanto. É, vai ficar pra depois. Armário de armas, acho que, não sei. Pra mim, no começo, assim, não sei se é vantajoso, não sei. O transporte, ai, que legal. Temos esses carrinhos aqui. Um carrinho com um, um carrinho com dois, é isso, gente? 42 mil tá saindo com um carrinho, né. Acho que eu vou colocar o primeiro mesmo, viu, gente. Vou colocar o primeiro. É, eu vou colocar mais assim mesmo, só as coisas básicas, mais pra frente. Qualquer coisa aí, eu vou melhorando, fazendo as modificações, né. Porque agora, não pretendo gastar todo o dinheiro que eu tenho, né. Porque foi meio suado, né. Poder ganhar esse dinheiro aqui nas missões. Então, ficou assim. O estilo, o bunker, né. O básico, o mesmo. Um dormitório, estande de tiro, não. Não colocar, nem armário de armas. Mas, acho que a princípio, assim, pra mim, não compensa. Bom, não sei, né. Não vou colocar. E transporte de carrinho 1. Então, deu aqui um milhão. Um milhão. Vamos lá, então. Yes! Conseguimos! O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto